Finalmente uma Top Master, no último episódio, malta, minha Nossa Senhora. Bom, hoje pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome e malta, como vocês podem então ver, hoje trago-vos aqui o último episódio de Abre e Cola, FIFA 3X5, a treino no Ciselo, uma série que deixou-me aqui um bocado de gosto agridoce, pois não deixou-me para já nenhuma Top Master, até ao momento, porque hoje é a última oportunidade para vocês verem a primeira Top Master na minha coleção. E por isso de acontecer, vocês têm de deixar o like, é mesmo muito importante que vocês deixem o like para que este vídeo chegue a mais pessoas para o YouTube, porque comento este vídeo para outras pessoas, vocês desdenham o like, vocês pensam que não é importante, mas é mesmo muito importante, não só que este vídeo seja recomendado, mas mais importante que isso, que me motive a trazer mais vídeos para vocês. E se tu foste nos casos raros que assistiu a todos os episódios, comenta aí em baixo, eu assisti a tudo, para a malta começar a pensar que é algo creepy. Malta, já estão aqui os nossos tamineizinhos com as 4 saquetas para o último episódio de FIFA 3X5, Abre e Cola, mas não se preocupem, porque haverá mais episódios. Eu sei que é uma série que não tem tantos adeptos como, por exemplo, Magic Techs, Futebol, Chrome Champions, mas eu sei que é uma coleção muito seletiva, em que os poucos gostam, gostam muito. Por isso, vamos abrir então a nossa primeira saqueta, vamos ver se finalmente vem um Top Master, senão eu vou ficar com um sabor muito agridoce durante muito tempo. Temos aqui Joe Wellington do Newcastle, Carlos Soler do Paris Saint-Germain, esta aqui, temos Rodrigo do Real Madrid, temos Magician de Kimmich, eu chamaria o Kimmich mais um Dominator, depois Home Ground de Gabriel Menino do Palmeiras, e por último Double Trouble, cartinha linda de Bruno Fernandes com Casemiro, aqui esta conexão Portugal-Brasil. O United tem bons jogadores, mas aquela porcaria, enquanto não tiver um comandante ao LEM, que dirija bem aquela equipa, está tudo lixado. Depois, finalmente, finalmente tem uma Top Master, no último episódio, malta, minha Nossa Senhora, Lens, do Frankfurt, Luís Dias, vou deixar para a última Top Master, temos a fans favorite do agora jogador do Inter, Benjamin Pavard, Marcos Llorente, e a nossa Top Master é de Rafael Leão! Não poderia ser melhor, malta! Rafael Leão e as Top Master, tal e qual como ano passado, estão simplesmente lindas, estes autógrafos não são reais, como vocês sabem, mas são muito melhores, por exemplo, as Cine, a Style, da MatchX, na minha opinião, por exemplo, pá, isto eu não acho piada, tipo, autógrafo, com bordo branco, e com sombra, ainda em baixo, assim, pá, eu acho que tem muita mais classe, na minha opinião, eu acho que estas cartas estão muito bem conseguidas, finalmente, um Top Master, porra, tal e que não saí nenhum, e depois, mais uma vez, a Antónia Silva, Jesus, mais uma vez, a Antónia Silva vai ser a carta mais fácil de sair, vamos ver aqui a nossa terceira saqueta, agora era visto isso mais uma Top Master, isto aqui era, não era malta, mas não vai acontecer. Temos Rony, do Palmeiras, Morato, do Benfica, símbolo do City, temos o Sven Bachmann, fans failure to Newcastle, Alisson Becker, guarda-redes do Liverpool, e temos Felipe Anderson, de Alasio, e vamos para a nossa última saqueta, vamos lá descobrir o que sai aqui, Jorginho, do Arsenal, Loftus Chic, do Milan, Fred, do United, e, três cartinhas especiais, começando com Dominator, de Ciro Imobile, símbolo do Manchester United, e Captain Kyle Walker, do Manchester City. E malta, pela primeira vez, ao final de cinco episódios, vamos começar na primeira página, com Rafael Liel, a nossa Top Master, vai para aqui, Rare 9, avançamos para o River, hoje não temos aqui ninguém, mas estamos aqui no Palmeiras, Palmeiras 15, homegrown, de Gabriel Menino, depois, temos aqui o teammate, Ronnie, avançamos para o Arsenal, onde temos Jorginho, carta número 9, Liverpool com Alisson Becker, o guardião brasileiro, e Liverpool, para já, fica assim, Manchester City, com o símbolo, aqui, Captain, de Kyle Walker, e para já, está assim composta, a nossa equipa do Manchester City, Manchester United, Double Trouble, de Bruno Fernandes, e Casemiro, eu só espero, que utilizem uma carta diferente, eu acho que o capitão é o Bruno Fernandes, estou já a partir do pressuposto, que não é o Baguaia, mas espero que usem então, uma foto diferente, o símbolo do United também, aqui, já agora de referir, City com dois títulos internacionais, obviamente a Champions, e a Supertrássia Europeia, ganharam na época anterior, e já nesta época, a Supertrássia Europeia, depois, temos aqui Newcastle, com Newcastle Five, Sven Botman, fans favorite, e Joe Ellington, o avançado foi transformado então, no médio, aqui está ele, grandíssimo jogador, Atlético Madrid, com Marcos Llorente, Barcelona a 0, e ao Madrid com o Rodrigo, o avançado brasileiro, Marsella, já vos disse, Marsella deve ser a cada equipe, que é mais difícil de seguir cartas, vamos ver, ao final de uma caixa inteira, mas o starter pack, só nosceu duas cartas de base, malta, é simplesmente incrível, depois, temos aqui, o Paris Saint-Germain, com Soler, Bayern, demolido com fans favorite, de Benjamin Pavard, era tão fans favorite, que ele até me usou, pô, o Inter, vejam lá, imagina se não fosse, depois, não temos aqui ninguém, para colocar no Frankfurt, Inter, também a 0, temos aqui, a Juventus, também a 0, e temos aqui, Ruben, Lofsus-Cic, a única carta, a representar, o Milan, nesta, nesta, aquivação de cartas, Lazio a 0, Ajax, também a 0, Benfica, com um solitário, Morat, não despara de sair, António Silva, Homegrown, e depois, aqui vamos para as cartas, Powered, onde temos a carta, número 54, de Chiro Imobila, a 31, ora, 27, 28, 29, 30, 31, de Joshua Kimmich, e é isso, malta, foi uma, uma colagem pobre, nesta parte, da coleção, eu irei abrir, e iremos ter mais vídeos, de FIFA 35, espero que possam gostar, desta série, um grande abraço, meu, para vocês todos, que estão aí, deste lado, fiquem bem, fiquem por aí, stay there, stay tuned, and, see ya! e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto